Música Bom gente, a gente está aqui no campo, num campo em Campina Verde Estou eu e o Thiago E a gente vai mostrar a abundância de fóssil nesse afloramento Tem muito material aflorando Aqui um osso de membro Aqui uma vértebra isolada Bom, a gente faz um trabalho de coleta sistemática anual Durante o período da seca, que em Uberaba vai entre abril a outubro A gente faz escavação durante todo esse período Então, todo ano a gente encontra novos fósseis Fósseis que muitas vezes representam novas evidências Para melhorar mais essa história geológica e paleontológica da terra Além de Uberaba, a gente vem coletando também em outros sítios No Triângulo Mineiro Em especial no município de Campina Verde Todo local tem material aparecendo Todos os pontinhos brancos são São fósseis Aqui tem um bem legal Parece um fragmento de crânio Aqui seria a fenestra supratemporal Ossos de membro Parece um fragmento de mandíbula A parte mais posterior Aqui estaria a fenestra mandibular Esse ano mesmo nós fomos a Campina Verde E trouxemos um crocodilo novo Mais um fóssil Que pode acabar representando uma nova espécie Então, esse material está sendo estudado agora Está sendo preparado Ele é composto por um crânio E parte do pós-crânio Pescoço, inverte com as torácicas, costelas E os dois braços E, possivelmente, quando nós começarmos um estudo mais refinado A gente consiga identificar que esse animal realmente É um táxon novo Ou seja, é uma espécie nova Ou se já é uma das espécies conhecidas Mas, mesmo sendo uma espécie já conhecida Ela vai agregar aí Mais uma pecinha nesse quebra-cabeça Que é a paleontologia nacional Música Música Legenda Adriana Zanotto